Por que, afinal, optaram por apresentar um resumo da série Reis sob a perspectiva de Salomão? A resposta está na má recepção da última temporada. Diante disso, a produção decidiu oferecer um apanhado da série focalizando Salomão. Este resumo tem três propósitos principais, relembrar aos telespectadores os desdobramentos finais da série, esclarecer as razões por trás de cada decisão de Salomão e reabilitar a imagem de Naamá, que foi prejudicada na última temporada. A escolha de transformar Naamá na vilã e culpá-la por todos os erros de Salomão foi reconhecida como um equívoco pela produção. Essa abordagem alienou parte significativa do público, que sempre se opus à ideia de Naamá não ser digna de ser rainha. Assim, visando reconquistar essa parcela do público, a produção decidiu mostrar as más escolhas de Salomão como sendo de sua própria responsabilidade, destacando cada erro e decisão tomada por ele, e não por Naamá. Nesta versão especial, Salomão revela como se deu seu relacionamento com Naamá, seus receios e expectativas ao assumir o trono como sucessor de Davi, e a pressão exercida por Batseba para que ele escolhesse uma mulher temente a Deus. As novas cenas revelam que essa relação já começou fragilizada. E a edição especial inclui precisamente o momento em que um erro leva a outro. Na próxima temporada, Ira terá seu encontro com Deus e sua conversão, em contraste com Salomão, que continuará a afundar-se nos pecados da luxúria, soberba e orgulho. E vocês, estão ansiosos pela estreia da nova temporada de Reis? Compartilhem suas opiniões nos comentários e até o próximo vídeo.